Aconteceu um fato muito importante aqui, eu obtive informações sobre que o gatinho morreu. Como era o nome dele? Pode me falar, por favor? Tigrão. É o Tigrão, que eu estou obtendo informações aqui. Quer me falar como ele morreu? Ele não quer falar, a gente está muito, assim, arrependido do que ele está fazendo. E você? Como foi para ele morrer? Sobre que eu obtive informações aqui, de cá a gente fez, o carro passou e... Como foi que aconteceu isso? Uma doida foi levar ele, levou lá para a banda da rua. Aí quando ela passou, aí ela falou que saiu as tripas. Bom, mas como foi para ela fazer isso? Onde é que vocês estavam neste momento? Jogando videogame, na máquina. Mas então, mas de quem é a culpa? É de vocês ou é dela? Dela. Quem quer falar? Dela. Mas por que você não tinha saído? Sim, mas a culpa era dela. Você não sabia? Porque ela não guardava o gatinho, mas depois a gente... Dava o meu irmão e ela falava, se a gente podia ficar, não é que estava isso. Mas não precisa chorar, brother, só precisa falar igual o homem. Calma, brother. É, eu também obtive informações aqui, de que vocês queriam porquê esse gatinho e a mãe de você não deixou? Como foi, como é isso? Alguém pode... Eu não, eu não falo nada. Aí hoje ela veio querer jogar fora o gato. Foi? Mas por que ela que ia jogar fora? Só podemos mais valorizar. Por que as que ela não guarda de gato, se a gente matasse o cachorro, eu quero ver. Quem sabia não botar na Dilma não, botar na Dilma não, botar na Dilma lá em casa e você... Mas eu obtive informações de que vocês não pediram, e ela disse que ela só ia dar sumiça enquanto a mãe de você não chegasse. É verdade? Não sei de nada. Mocebo? Que, que, que ela se levou pra rua, jogou lá e o carro passou pra você e me fez pluf. Pluf? Não, o que eu obtive informações era pluf. Fez assim, é verdade? Não, é mentira. O que ele tá falando é tudo correto. Bom, as informações que nós tivemos aqui é sobre um gatinho que morreu, né? Seguinte, mano. O gatinho era sujeito homem. Ele disse que ele vai comer o coração com farinha. Tá ligado, mano? Seguinte, mano, ela quer derrubar o celular, mas se ela derrubar ela morre. Seguinte. Entendeu? Ele, o gatinho falou, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar. O mundo ensinou o gatinho a ser assim, fazer a correria, os cachorros vêm atrás dele. Onde você escondeu ele? Obtive informações de que encontrou o gatinho, é o gatinho, é o gatinho, é ele mesmo, aquele safado que sumiu. É, como você encontrou ele? Pode falar como encontrou. Tu me deu. Eu te dei, não. Como encontrou? Eu só tô fazendo reportagem. Não, tu pegou ali e me deu, aí tu jogou, eu fingi que tu ia jogar no seu país e te estourar. Foi verdade? Mas como assim, como foi que você encontrou ele? Ainda falta aquela outra bestada a saber, né? É, deixa eu ver essa bestada. Cadê, cadê aquela outra lesa? Encontraram o gatinho, encontraram o gatinho. Encontraram o gatinho, é a bestada, encontraram o gatinho, é a bestada. Obtive, eu obtive informações, eu fui ao encontro do gatinho. E o gatinho estava lá. Cadê, cadê aquele merda, aquele safado? Olha ele, vai estar alegre, e agora tu vai pro inferno. Eu não sei, ela escondeu. Onde é que ele estava? Ela escondeu. Eu não vou dizer onde eu esconderijo o secreto do assassino lá. Mais uma matéria. O assassino é aquele lá. Faz leite pra ele, faz leite pra ele, faz leite pra ele, pra gente me estirar com o ração. Ele não está desnutrido não, brother. Eu vou lá, faz leite pra ele tomar com o ração. Pra gente tomar com o ração? Glória a Deus! Aleluia! Agora o aleluia, depois não está dizendo que ela foi pro inferno, né? Você! É você, né? É, o nome dele não é Tigrão, é Tigrão. Tá dando blasfêmia. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto